Você está no canal Fim da Humanidade. O inimigo estuda você, ele conhece você. O inimigo observa como você se comporta em cenários específicos, observa como você age perto de pessoas diferentes. Ele vê para onde seus olhos vão, o que suas palavras dizem, o que você escolhe ouvir. Ele percebe o que você faz em segredo, vê como você age em privado e usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e a coloca diante de você. O inimigo tem muitas estratégias, mas todas se baseiam na enganação. A única forma de poder que o inimigo pode ter sobre você é aquela que você lhe concede por meio da decepção. Há muitas estratégias enganosas do inimigo, mas quero focar em apenas duas agora para que possamos entender como elas funcionam contra nós na vida cotidiana. Peço que você escreva na seção de comentários agora mesmo. Abra meus olhos, que isso seja sua oração por discernimento, seu compromisso em ser vigilante sobre o reino sobrenatural. Lembre-se disto, tudo sobre o poder das trevas, o reino do inferno, é construído sobre sombras mutáveis. Todas as armas, todos os ataques, são apenas formações de figuras sombrias. No momento em que você introduz algo relacionado ao reino do inferno à luz do Espírito Santo, o poder das trevas se dissolve. A luz erradica a escuridão. O que a luz faz com a escuridão? Ela dissolve a escuridão pelas próprias naturezas delas, pela necessidade de suas naturezas. Luz e escuridão não podem coexistir. A presença de uma significa a ausência da outra. Portanto, em sua vida, você precisa receber a luz do Espírito. Agora você tem o Espírito Santo vivendo em você, tem o poder de Deus residindo em você. Veja em 1 Tessanolicenses, capítulo 3. Vou ler os versículos 4 e 5. Enquanto estávamos com vocês, avisamos que em breve viriam problemas, e vieram, como vocês bem sabem. Foi por isso que, não aguentando mais, enviei Timóteo para descobrir se a fé de vocês ainda era forte. O apóstolo aqui expressa algumas preocupações sobre a fé do povo. Ele temia que o tentador tivesse tirado o melhor de vocês e que nosso trabalho tivesse sido em vão. Pense nisso. O principal objetivo do inimigo é enfraquecer sua fé, porque se ele pode enfraquecer sua fé, pode impedi-lo de acessar e tornar-se tudo o que Deus deseja para você. Quando o inimigo o engana, ele o convence a não usar seu poder. Penso que deixamos o Espírito Santo com ciúmes quando exageramos o poder demoníaco e minimizamos o poder do Espírito Santo. A Escritura diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Bem, eu tenho uma grande força, você tem uma grande força, o poder do Espírito Santo residindo em você. Fomos dados domínio, poder e autoridade sobre as forças das trevas, e somos seres de luz porque refletimos a glória de Deus. No entanto, o inimigo nos engana. Ele não quer que usemos a força do poder que nos foi dado, em vez disso, entramos em pânico quando ele nos ataca. O que fazemos? Entramos em pânico quando não entendemos como o inimigo está vindo contra nós, quando enfrentamos provações e tribulações. De alguma forma, interpretamos isso como prova de que Deus nos abandonou ou de que o inimigo de alguma maneira ganhou poder sobre nós. Não, meu amigo, você tem o poder do Espírito Santo residindo em você. Penso que muitos crentes não entendem sua identidade em Cristo. Esta crise de identidade é o que impede muitos crentes de andar e perceber a força desse poder. Fomos libertados, resgatados, preenchidos com o Espírito Santo. Você foi posicionado em Cristo, você está em Cristo e Cristo está no poder, e você está em Cristo, sentado nos lugares celestiais. Então, por que nem sempre vemos a manifestação, a realização, a concretização desse poder? Por que parece que às vezes vivemos derrotados, mesmo sabendo no Espírito que estamos posicionados na vitória? Bem, quero mostrar como o inimigo ataca. Na verdade, você pode estar sob o poder desse ataque sem nem perceber. Portanto, oro para que seja exposto e eliminado em sua vida o tentador. Então, primeiro, precisamos entender que Satanás é chamado de tentador. Muitos de nós não percebemos, atualizamos ou vivenciamos o fruto dessa liberdade simplesmente porque estamos enganados em não abraçá-la. O inimigo nos engana, exagera seu poder sobre nós. Ele quer que nos sintamos presos, amaldiçoados, como se houvesse uma grande força imensa sobre nós que simplesmente não conseguimos quebrar, não importa o quanto tentemos. Isso é uma mentira do inimigo. Estamos sendo mantidos no lugar porque não percebemos o poder que nos foi dado. Então, a escritura o chama de tentador. O que ele faz? Ele coloca diante de nós coisas que acredita que nos farão escolher o pecado em vez de Deus. Pense em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto. O inimigo tentou oferecer-lhe algo que satisfizesse os desejos da carne. Claro, Jesus resistiu, mas a verdade é que se o pecado fosse um produto, demônios seriam vendedores. No entanto, embora os demônios possam tentá-lo, eles não podem pecar por você. Muitas vezes, os cristãos tentam culpar suas decisões pecaminosas e desobedientes em poderes demoníacos. Não consigo parar de fazer isso porque é um demônio, e não consigo me livrar desse demônio porque não entendo o segredo do poder dele. Essa é a crença sob a qual muitos crentes ficam presos. Eles nunca se libertam porque simplesmente não percebem todas as mentiras que já acreditaram. Eles concedem a premissa de que estão sob o poder do inimigo, que o inimigo tem controle sobre eles de uma forma, negligenciando completamente a realidade do fruto do Espírito, que é o autocontrole. Nós, que temos o Espírito Santo, temos controle sobre nós mesmos. Mas o que o inimigo faz é apresentar o pecado, o que o inimigo faz é tentar fazer o pecado parecer atraente, como fez no Jardim do Éden. A serpente não comeu aquela fruta em nome de Eva, Eva comeu, Adão comeu. Ah, mas a serpente falou, a serpente usou suas palavras. O que é isso? Isso é engano. Lembre-se disso, toda tentação bem sucedida é, em última análise, enraizada em engano escuro. Por quê? Porque você acredita nas mentiras de alguma forma, de alguma maneira, que aquele pecado o satisfará. Você acredita que vale a pena trocar a preciosa comunhão que você tem com Deus por qualquer coisa que o inimigo esteja oferecendo. Então, o inimigo a apresenta, e ele não vai tentá-lo com algo que não o tenta. Pense nisso, o inimigo estuda você, conhece você, observa como você se comporta em certos cenários, observa como você se comporta perto de certas pessoas, vê para onde seus olhos vão, o que suas palavras dizem, o que você escolhe ouvir. Ele vê o que você faz em segredo, como você age em privado, e usa todas essas informações para criar a tentação mais forte e colocá-la diante de você. Portanto, o inimigo não vai tentá-lo com algo que não o tenta. Ele vai usar algo que você aprendeu a desejar, algo que você treinou a si mesmo para desejar. E sim, você treina a si mesmo a desejar coisas, isso é um fato. Quando escolhemos um vício e o repetimos, estamos programando nossos corpos para desejar o que estamos escolhendo, e os demônios aproveitam esses desejos, esses pontos fracos. É por isso que parece que justamente quando você está fazendo o certo, quando finalmente se sente conectado com Deus, de repente surge uma tentação, algo oferecido a você na forma que o tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos atraem e nos arrastam para longe. Portanto, vemos que não podemos culpar poderes demoníacos. A única razão pela qual somos tentados em primeiro lugar é porque permitimos que nossa carne cresça em força. Se nossa carne não fosse forte, o inimigo não teria nada para nos tentar. Se mantivéssemos a carne fraca, as tentações seriam fracas. Quanto mais forte se torna a carne, mais fortes se tornam os impulsos das tentações. Em vez de manter a carne sujeita, em vez de aprender a viver no espírito, em vez de viver um estilo de vida de oração e a palavra, e sujeitar a natureza pecaminosa, alimentamos o que ela deseja. E deixamos o espírito passar fome. Deixamos o espírito passar fome quando negligenciamos a oração, quando negligenciamos a palavra, alimentamos a carne. Quando escolhemos entretenimento em vez do espiritual, constantemente estamos tão distraídos pelos cuidados e coisas deste mundo que esquecemos completamente a realidade espiritual na qual primariamente existimos. Você não é um cidadão desta terra, por mais estranho que possa parecer. Se você é um crente nascido de novo, você foi traduzido do reino das trevas e agora existe no reino dos céus. Agora, é assim que funciona, os demônios nos entendem, procuram nos tentar e em seguida apresentam uma mentira. Aqui está uma mentira que eles usam, isso vai te satisfazer ou isso não é grande coisa. Agora, você pode não dizer isso diretamente, pode não pensar assim diretamente, mas em algum lugar no fundo, quando você está cedendo a um pecado repetidamente, em algum lugar no fundo, você perdeu aquele senso de urgência pela santidade. Porque em algum nível subconsciente profundo, você acredita na mentira de que não é grande coisa ou que não está realmente te afetando. Veja, aqui está a realidade, mesmo que você nunca seja pego por um pecado que está cometendo em segredo, o fato é que esse pecado secreto está afetando você e sua vida, sua alegria, sua paz, e as pessoas ao seu redor, de mais maneiras do que você percebe. Está roubando delas a pessoa que você deveria ser. Então, isso vai te satisfazer. Deus não vai punir. Isso não é grande coisa. A presença de Deus não está me satisfazendo. Essas são mentiras em que acreditamos. Não posso evitar, não há nada que eu possa fazer. E a propósito, se eu posso devagar um pouco, essa é uma das mentiras fundadas na ideia de que os demônios têm esse controle sobre nós. Bem, não há nada que eu possa fazer de qualquer maneira, é um demônio. Então, até eu conseguir aquela oração especial, até eu encontrar aquela técnica especial, até eu descobrir aquele mistério antigo, até eu desenterrar informações do Ancestry.com, como não posso me livrar do espírito, então realmente não há nada que eu possa fazer. E essa crença de que ele tem controle total sobre nós é parcialmente o que contribui para nós cedermos repetidamente. E então, o que acontece? Você começa a se sentir preso, como um hipócrita. Você se torna de mente dupla, sente como se estivesse alternando entre uma pessoa e outra e não sabe qual é o verdadeiro você. E então, a ação que se manifesta disso é que você cede mais e mais uma vez. Primeiro é a mentira, uma vez que você acredita na mentira, ela se torna decepção. Isso leva a sentimentos de estar preso, ser um hipócrita, ter uma mente dupla, condenação, culpa, vergonha, e isso agrava o problema. Então, quando você sente condenação, culpa e vergonha, o que você faz? Você se distancia de Deus. E ao se distanciar de Deus, você fortalece a carne, e adivinhe, ela ganha mais poder para pecar. E então, você vive nesse estado de hipocrisia, peca mais e mais, e o que resulta desse pecado constante? Bem, você forma um hábito. E o que esse hábito se torna? Esse hábito se torna um ciclo de vida onde, a cada seis meses, você volta a pecar. Depois de duas semanas, você faz o bem, e então, seis meses depois, você volta a pecar. Isso vai e vem, e você passa por ciclos quando você pensou que estava livre, está de volta ao mesmo ponto. Porque quando você finalmente se liberta, você não está vivendo de uma maneira que mantém a carne sujeita, ela cresce, e uma vez livres, tornam-se propensos a ficarem longe dessa tentação. Então, o que começa a acontecer? Um estilo de vida secreto, hábitos pecaminosos, consciência culpada, você se sente distante de Deus. E aqui está o problema, as pessoas tentam tratar apenas os sintomas. É aí que elas vêm até mim, ou até um pregador, ou talvez até você, e dizem, ei, estou lidando com esse problema específico e não consigo superar esse pecado. Estou lidando com esse hábito específico e não consigo superá-lo. Ei, tenho um problema com esse tipo de atitude, essa mentalidade, esses tipos de pensamentos. Seja qual for a manifestação do pecado, temos problemas com isso, e eles se tornam habituais em nossas vidas, e nos sentimos presos. Aqui está o problema, você está tratando o sintoma, você quer tratar o hábito em si, e você deve. Você quer tratar o pecado em si, e você deve. Ao mesmo tempo, negligenciar a raiz, e não deve negligenciar o tratamento dessa raiz. Você deve tratar não apenas os resultados, mas também a raiz, não apenas o sintoma, mas também a fonte, não apenas o pecado, mas a causa do pecado. O que é isso? É a mentira em que você acredita. Volta-se agora para a decepção, volta-se agora para este lugar onde você percebe, meu Deus, estou acreditando em uma mentira. Pode ser que você acredite que o pecado vai satisfazê-lo, pode ser que você acredite que não tem escolha, que tem que pecar. Pode ser que você acredite que não é grande coisa, pode ser que você acredite que nunca vai se livrar dele, então pode muito bem ceder de vez em quando. Essas são as mentiras que o mantêm preso, e, em última análise, toda essa entrega à tentação é enraizada nessa decepção. A tentação é uma forma de decepção porque você deve primeiro questionar a palavra antes de contradizer a palavra com seu estilo de vida. Portanto, em algum lugar lá dentro, você está acreditando em uma mentira. Se você está preso, há uma mentira em que você acredita, ponto final. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escreva nos comentários, a verdade me libertará. Então, se ainda estou preso, se é a verdade que me liberta e ainda estou preso, então, se estou preso, há uma verdade em que ainda não acreditei. No entanto, as pessoas novamente querem apenas tratar o exterior, querem tratar o hábito em si, quando precisam olhar para dentro e dizer, ok, qual é a mentira em que estou acreditando? E aqui é onde o arrependimento entra em jogo. Nós, como igreja, grandemente mal interpretamos o que é arrependimento e renúncia, pois imaginamos que arrepender-se é se afastar de algo. Mas não é bem isso. Não me entenda mal, eu concordo plenamente que devemos nos afastar do pecado, mas afastar-se do pecado é renunciar ao pecado. Arrepender-se é mudar de ideia, é uma mudança de mente que resulta em renúncia, em abandono, em se afastar do pecado. Mas muitas pessoas tentam se afastar do pecado antes de mudarem de ideia sobre o pecado. Então, como é o arrependimento? Bem, arrepender-se parece com isto, Senhor, eu concordo que este pecado é errado. Eu concordo que é errado em todas as formas, em todas as medidas, e eu concordo que ele deve desaparecer de uma vez por todas. Até que você chegue a esse lugar onde reconhece que isso está te destruindo, quer você perceba ou não, e de qualquer forma está contradizendo a natureza de Deus. Uma vez que você concorda com Deus que essa coisa tem que ir embora, que essa coisa tem que desaparecer em todas as formas e para sempre, bem, agora você se arrependeu. Quando você chega a acreditar verdadeiramente nisso, você se arrependeu. Uma vez que você se arrepende, então você pode renunciar. O que é renunciar? Renunciar, meu amigo, não é pegar uma lista assim e dizer, eu renuncio a isso, renuncio àquilo, renuncio àquilo. Quero dizer, você pode fazer isso se quiser, não há de errado nisso, mas isso não é o que é renunciar. Renunciar é abandonar, é realmente se afastar do pecado. Mas muitas pessoas tentam se afastar do pecado antes de mudarem de ideia sobre o pecado, então elas ficam presas em uma batalha consigo mesmas. É por isso que você tem que chegar ao ponto de remover toda a decepção. Com a ajuda do Espírito Santo, identifique a mentira raiz, o que eu acredito sobre o pecado que dá a mim e a minha carne permissão. para ceder a ele, o que eu acredito sobre o pecado que dá a minha carne permissão para se envolver nele. Uma vez que você identificou essa mentira, agora você pode realmente renunciar. Esta é a tentação, é um dos ataques de hoje. A propósito, em 1 Coríntios 10, versículo 13, fica claro que Deus proveu uma saída. Isso é escritura. Nenhuma tentação virá contra você da qual Deus não tenha providenciado uma saída, portanto, estamos sem desculpas. Aqui vou olhar diretamente para a câmera e dizer isso para você. Eu sei que isso pode ofender alguns, mas prefiro ofendê-lo com a verdade do que confortá-lo com uma mentira. Prefiro ofender você para a liberdade do que mentir para você e assistir você permanecer em cativeiro. Aqui está a verdade, ninguém escolhe pecar por você, a não ser você. Não é um espírito pecando por você, não é uma força demoníaca forçando você a desobedecer a Deus. Temos que amadurecer, e se você não crescer além dessa mentalidade, nunca será livre. Ouça-me dizer isso novamente, se você não crescer além dessa mentalidade, você não pode ser livre. Por quê? Por que você estará constantemente culpando demônios por sua carne indisciplinada? Eu sei que isso não é popular de se dizer, mas eu amo você e quero ver você livre. Parte meu coração toda vez que recebo uma mensagem de alguém que diz, estou lidando com este vício, estou lutando com esta luta há anos e simplesmente não consigo quebrá-la. Parte meu coração ver que eles foram enganados repetidamente. Meu amigo, sim a oração, sim a graça. Não é uma mensagem de condenação, porque a esperança, e a esperança é que o Espírito Santo vive em você, e o Espírito Santo lhe deu autocontrole. Uma vez que você finalmente percebe que é responsável pelas decisões que toma. Então, você começou o processo de arrependimento. Começa a concordar com Deus que o pecado é errado, que tem que ir embora e que deve desaparecer em todas as medidas para todo o sempre. Mas Deus providenciou uma saída, uma saída de toda tentação. Pai, oro em nome de Jesus para que faça seu povo encontrar a sua presença, que o poder flua. Até agora, eu repreendo todo ataque demoníaco em nome de Jesus. Todo ataque, eu repreendo agora. Diga isso em voz alta, diga, eu repreendo. Diga em voz alta com autoridade. Agora, diga, eu repreendo todo ataque demoníaco em nome de Jesus. Agora, diga, Espírito Santo, diga em voz alta, diga, Espírito Santo, ajude-me a andar na verdade para que eu possa andar na liberdade. Meu Espírito Santo, deixe seu poder fluir através deles. Sinta-o perto, venha, estenda suas mãos em direção às minhas. Peça-lhe para tocar sua vida agora mesmo. Muitos de vocês estão sentindo como se um peso pesado estivesse sobre o ambiente, outros sentem como se a eletricidade estivesse passando por vocês. Alguns podem sentir um calor ou como ondas. Seja você estiver sentindo, entenda que o poder de Deus está fluindo através de você. Mesmo que você ainda não esteja sentindo nada, não importa, receba pela fé. Obrigado, Jesus. Nós te honramos e te abençoamos. Quero que você diga isso porque você acredita, digite nos comentários, diga amém. Que Deus te abençoe por assistir. Compartilhe este vídeo e fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Você está no canal Fim da Humanidade.